E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de Adame, o vagabundo, aqui no The Sims 4. E gente, que confusão que eu fiz com a história dos filhotes da Lady e do vagabundo. Vocês sabem que só na edição do vídeo que eu percebi que aparecia qual nome você quer dar a ela. Nossa, tão pequenininho daquele jeito, né? O The Sims podia sinalizar de uma outra forma, colocar o símbolo masculino ou feminino, colocar alguma corzinha para ajudar a gente. Mas é bom que agora eu já sei para os próximos filhotes. E eu vi que tem muita gente pedindo para que eu transforme a Daniele igual a Lady, gente, no Cass. Entretanto, ela está tão fofinha assim. Eu sei que a Lady tinha meninas muito parecidas com ela. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode continuar fazendo é continuar tentando ter filhotes para ver se nasce alguma daminha muito fofinha parecida com a mãe. Mas bom, se tudo der certo, no episódio de hoje nós vamos ter uma grande revelação que vai mudar o futuro dessa série. Vamos então continuar assistindo para descobrir o que é. Mas não sem antes deixarem o like no vídeo, compartilharem, se inscreverem aqui no nosso canal caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E a dúvida que não quer calar é... Quem é o pai do bebê da Cíntia? E mesmo grávida, ela veio aqui curtir uma noitada na boate. Porque vocês sabem o quanto a Cíntia é festeira e almeja ser super popular. Mas... Pera lá, gente! Ela entrou em trabalho de parto! Ao invés de estar apavorada, a Cíntia está feliz da vida, contando a novidade que a bolsa estourou para todo mundo. Então não nos resta outra alternativa se não levar ela para o hospital. Olhem só, gente! A Cíntia está chegando no hospital! Ela está com muitas dores! Mas ao mesmo tempo, ela está super esperançosa. Porque ela tem a certeza que depois que esse bebê nascer, ela vai ter o Pablo de volta junto dela. E chegou a hora de nós descobrirmos se vai ser um menino ou se vai ser uma menina. Gente, os sapatinhos rosa indicam que uma garotinha vai nascer. Será? E aí, doutora, o que é que você tem a dizer para a gente? Ai, meu Deus! O Bercinho apareceu! E já estão borrifando leite dentro da Cíntia! Só que ela está fazendo uma meleca! Eu acho que essa doutora não é muito boa não, gente! E o filhinho do Pablo nasceu! E a Cíntia deu a ele o nome de Pablo Júnior! É isso mesmo! E antes mesmo de ter a chance de avisar a novidade ao Pablo, ele recebeu uma ligação telefônica muito importante! Gente, era do hospital! O que a Cíntia não sabia é que a médica que havia feito o parto do bebê dela era uma antiga amiga de infância de Pablo! E eles já haviam combinado que assim que o bebê nascesse, ela deveria fazer um exame de DNA! E adivinhem qual é o resultado? O pai do bebê da Cíntia é o Arthur! Exatamente! Quem vocês já imaginavam e já desconfiavam! O negócio foi o seguinte... O Arthur, quando chegou na cidade, ficou sabendo que o Pablo tinha dado um fora na Cíntia e resolveu usar ela para se vingar e propôs que eles tivessem um filho! Em contrapartida, o Arthur daria a ela uma casa luxuosa e muito dinheiro para sustentar o bebê! A Cíntia, desesperada, acabou aceitando! Ela só não imaginava que o Pablo não só descobriria a paternidade do bebê, como o Arthur daria o fora! Afinal, os planos não surtiram o efeito que ele esperava! Portanto, a Cíntia acabou de mãos abanando! A Cíntia se ferrou legal nessa história! Pablo nunca desejou o mal de Cíntia, mas ele nunca ficou tão feliz em confirmar o que ele já sabia! Principalmente podendo dar essa notícia à Nina! E ela ficou extremamente aliviada! O namoro deles agora estava realmente a salvo! E ela não tinha mais com o que se preocupar! Minha nossa, gente! O que foi que aconteceu com o Banzé? Ele está imundo! Cheio de moscas ao redor! Meu pai amado! Vamos esperar ele comer um pouco! E depois vamos direto dar um banho nele! E aí, amiguinho? Está curtindo o banho? Você realmente está precisando, hein? E o que, na verdade, nós temos que conseguir urgente é mais dinheiro para pagar as nossas contas! E aí, conseguimos mais seguidores nas nossas redes sociais! Vamos aproveitar para colocar aqui a Nina, gente, para continuar praticando videogame! Porque ainda nós não temos a opção de jogar online no computador! E, além disso, o videogame que eu comprei não estava funcionando! Ficava dando aquela mensagem maldita de que ele não estava conectado a uma televisão! E eu tentei, de inúmeras formas, fazer dar certo! Então, vamos ter que esperar a Nina ficar boa no computador para fazer algumas transmissões ao vivo! E vamos ver aqui, ó! Ih, eu não acredito! A nossa imagem acabou sendo ridicularizada! Meu pai amado! Tadinha da Nina! Ei, vagabundo! Não beba água da poça! Ai, meu Deus! Agora nós temos que dar um monte de lições a ele! Lições sobre subir em bancadas! Sobre também beber em poça! E nós precisamos pegar o Banzé no colo porque ele ainda não sabe descer as escadas! Afinal, ele é apenas um filhotinho! Gente, olhem só o humor do Pablo! Vocês não têm ideia! Ele pisou em cima do cocô! Ele foi pateta a esse ponto! E agora ele está desconfortável que pisou em cocô de animal! Eu não creio! E vocês sabem o que é que eu estou fazendo? Eu coloquei ele para praticar canto! Sim, tapem os ouvidos! Está completamente desafinado e algum vidro vai quebrar daqui a pouco! Mas tiveram alguns inscritos que disseram que se ele também praticasse canto, ajudaria a subir de nível na carreira, gente! Será que vai realmente funcionar? Nós vamos ter que esperar para ver! Enquanto isso, eu vou acelerar o tempo e eu já volto com vocês! Milhões de anos depois, eis aqui a Nina novamente trabalhando em sua carreira, gente! E nós precisamos ficar brincalhona e assistir novamente a duas horas de vídeos engraçados no SimTV! Ai meu Deus, Nina! Será que você vai conseguir? Depois eu quero aproveitar para dar uma voltinha com ela e com os cachorros para fazer check-ins em vários lugares da cidade e ajudar a conquistar os nossos mil seguidores! Uhul, gente! Nós conseguimos completar as duas tarefas juntas! Porque ver vídeos no SimTV fez com que a gente também ficasse brincalhona! O que é que será que o vagabundo tem? Por que é que ele está chamando a nossa atenção? Será que está tudo bem com os nossos cachorrinhos? Ai, vamos dar um afago nessa coisa mais fofa do mundo! Mas, também dar uma lição sobre latir, né gente? Já que o vagabundo ficou super feliz, vou aproveitar para levar ele para dar uma voltinha! O que é que falta a gente conhecer? Hum, deixe-me ver... Acho que a gente ainda não foi no salão de patas salgadas, né? Vamos então dar um pulo por lá! Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui no meu telefone e fazer a atualização do meu status! Quantos seguidores será que isso vai nos render? Olha! Agora estamos com 495! Que fenomenal! Ah não, gente! Vamos viajar de novo! E vocês viram só que o desempenho da Nina está excelente? Estou prevendo uma promoção em breve! Agora vamos mudar de Ares! Vamos dar uma passada em Sam Maischuno! Que tal no Quarteirão das Artes? Chegamos! E agora vamos novamente vir no telefone... Eu não acredito! Nós precisamos esperar um pouquinho antes de fazer uma nova atualização! Então, eu vou aproveitar o meu tempo para brincar com o vagabundo de buscar bolinha! Será que ele é bom nisso, gente? Será que ele foi bem treinado? Vamos lá, vagabundo! Pegue a bolinha para a gente! Uh! Que gracinha! Ih! O vagabundo não quis nem saber! Vai, vagabundo! Pega a bolinha! Não! A gente que teve que vir buscar para ele! É mesmo um vagabundo, né, gente? Ele faz literalmente jus ao nome dele! E agora nós já podemos fazer a atualização por aqui! Uhul, gente! Estamos com 720! Será que nós conseguimos nesse vídeo chegar a mil? Bora partir para outro lugar! Agora eu vou colocar a Nina e o vagabundo para irem até o distrito da moda! E aí, estão preparados para descobrirem quantos seguidores nós vamos conseguir? Pelo visto, o pessoal curte muito saber onde é que a Nina está! Fala sério! Meu Deus, gente! Falta tão pouco! Eu não acredito numa coisa dessas! Então, agora eu vou voltar para casa e atualizar a minha rede social! Porque eu acho que vai dar tudo certo! Vai lá, Nina! Atualize o seu status e aproveite que você está brincalhona! E também compartilhe uma piada! E agora eu quero ver todos vocês torcendo seus dedinhos, galera! Falta muito pouco! Falta muito pouco! Só 10 seguidores! Aproveitando a deixa, gente! Vocês já se inscreveram no canal hoje? Ajudem a gente também! E nós conseguimos! Uhul! E a Nina ficou super confiante de tendências do momento de ser uma influenciadora digital! É isso aí, Nina! Mas bom, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos! E fiquem de olho nas novidades que estão vindo por aí! Um grande beijo para vocês! Like! Favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!